Uma noite de festa para a Renault do Brasil ao lado de executivos, personalidades do mundo automotivo, ex-pilotos e carros antigos. Esta foi apenas uma das atrações da 6ª edição da Noite Renault, tradicional evento que aconteceu nesta semana no Auto Show Collection, no sambódromo do IMB. O evento comemorou os 15 anos da inauguração do Complexo Ayrton Senna em São José dos Pinhais, Paraná, com a produção da Minivan Senik em 1998, exibida durante o evento ao lado de todo o portfólio da marca e também do novo Renault Logan, que teve destaque especial no palco. O desfile, narrado pelos colecionadores Fábio Pagotto e Júlio Penteado, relembrou a história da marca com modelos raros, como o NN Torpedo de 1924, Renault 4 Recheveau, totalmente customizado, o Renault 10 Major, Renault 16, Floride, a trajetória do Renault Dalfine Gordini, o esportivo Willis Interlagos, versão nacional do modelo Alpine, Renault 21, Renault 19, que marcou a volta da Renault ao mercado brasileiro em 1993, o Versace Twingo e também o Megane Lagona. Entre os modelos mais recentes, destaque para o Clio com diversos modelos customizados e o portfólio completo da Renault com os utilitários Kangoo e Master. O compacto Clio que recebeu o celuado e metro como carro mais econômico de sua categoria, o Sandero, Fluence e Fluence GT, o esportivo Megane RS e o modelo elétrico Tweezy, sucesso na Europa com mais de 10 mil unidades vendidas com uma proposta perfeita para a cidade. O fechamento ficou por conta do novo Logan, com visual renovado e as mesmas qualidades do sedã mais espaçoso e econômico da categoria. A sexta-noite Renault teve a participação de ex-pilotos como Pir de Clemente, Luiz Evandro Águia, a presença de entusiastas da linha e clubes como o Renault Clube do Brasil, Loucos por Cordini, Clube do Clio, Clube do Logan, Clube do Sandero, Clube do Megane e Clube Twingo, além de dezenas de colecionadores, jornalistas e executivos da Renault. O Auto Show Collection reúne todas as terças-feiras cerca de 6 mil pessoas e mais de 500 automóveis antigos e especiais do sambódromo paulistano há 11 anos, com uma programação completa voltada aos fãs dos carros antigos em todo o Brasil. O Auto Show Collection reúne todas as terças-feiras cerca de 6 mil pessoas e mais de 10 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 mil pessoas.